E aí pessoal, seguindo aí a parte final da nossa revisão sobre o sistema cardiovascular, eu vou trazer para vocês aqui um outro ponto que eu acho, já observei que alguns alunos aí apresentam algumas dificuldades em compreender que são os circuitos sanguíneos, ou seja, o circuito percorrido pelo sangue, não mais só no coração, mas no coração e pelo nosso organismo. Então o circuito é um caminho onde se percorre, por exemplo, o circuito de Fórmula 1, é aquela pista onde os carros partem de um ponto, percorrem toda aquela extensão da pista e retoma aquele mesmo ponto de onde partiram. Então os carros ali na Fórmula 1 ficam, digamos assim, fazendo aquele circuito ali várias e várias vezes até terminar a prova. Então o circuito significa isso. E o nosso sangue, ele não corre em estradas, mas é como se fosse que são as veias e as artérias. Digamos aí que o ponto de largada do circuito sanguíneo começa no coração e depois retoma, retorna para onde começou. Então vamos ver aqui os circuitos sanguíneos. E aqui eu tenho essa imagem, vocês já devem ter visto ela várias vezes. Vocês já estão vendo aqui, ó, circulação sistêmica, circulação pulmonar. Dois tipos de circulação. Então nós temos aí dois circuitos, dois caminhos que o sangue percorre no nosso corpo. Tá certo? E aí a gente vai começar, né, relembrando, ó, aqui o lado direito do coração, aqui o lado esquerdo. Tem até uns desenhos que ajudam, né, porque um dos lados, né, tá representado aí por essa cor azulada ou rocheada ou roxo. A gente já sabe. Opa, aí é o sangue venoso. Sangue venoso corre no coração pelo lado direito. A outra a gente percebe que eles colocam o vermelho aí bem vivo, para lembrar aquela história aí do sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, enquanto o outro pobre em oxigênio. Então bora ver aí, acompanhar as setinhas aí, ó. Vamos imaginar, ó, que o sangue, ó, tá saindo aqui do coração, certo? Observem essas setinhas aí que estão piscando, que vão piscar aí para vocês. Então observem aqui o sangue, ó, tá saindo aí do ventrículo direito. E aí perceba para onde é que ele está se dirigindo, ó. Opa, o sangue. Bora ver aí para o outro lado também, ó. Para onde é que o sangue foi? O sangue saiu do coração e foi para os pulmões, né, tanto para o pulmão esquerdo quanto para o pulmão direito. E aí no pulmão, o sangue, ele vai ganhar oxigênio, porque esse sangue que foi para o pulmão, você está vendo que ele saiu pelo lado direito do coração, é o sangue que veio do corpo, então ele está pobre em oxigênio. E ele sai do coração e justamente vai aí para os pulmões em busca de ganhar o quê? O oxigênio. E aí depois, né, que acontece a hematose, que é a troca gasosa, a troca de gás, ou seja, esse sangue que está chegando aqui, ó, no pulmão, esse sangue ele joga o oxigênio para o pulmão e o pulmão manda para fora do nosso corpo e no lugar, digamos assim, onde eu tinha o gás carbônico, está chegando aí o oxigênio. Essa troca gasosa aí tem um nomezinho técnico chamado de hematose. E aí depois, pessoal, olha o caminho do sangue, ó, o sangue está voltando, ó, voltando aqui já do pulmão direito, voltando aqui do pulmão esquerdo e vindo para onde? Vindo para o coração, tá certo? Vindo para o coração. Então, ó, relembrando o sangue que chegou ao pulmão, chegou pobre em oxigênio, e quando ele retorna ao coração, está retornando rico em oxigênio. Agora, perceba aí, ó, ó o caminho. O sangue estava aqui no coração, foi para o pulmão e do pulmão voltou para o coração. Coração, pulmão, coração. Olha o circuito que o sangue percorreu. Por isso que a gente chama isso de circulação pulmonar. Aí, cuidado, tem um outro nome. Pode não aparecer circulação pulmonar, pode aparecer pequena circulação. E por que é pequena? Estão vendo aí o caminho, ó? É um caminho pequeno. O sangue estava aqui no coração, foi para os pulmões e dos pulmões voltou para o coração. E aí, imagine você, o seu coração está praticamente no meio aí dos dois pulmões. Então, é um circuito, de fato, pequeno. O sangue percorre aí, digamos assim, um percurso pequeno, por isso isso é chamado também de circulação pequena ou pequena circulação. Embora o nome técnico, né, seja circulação pulmonar, porque é coração, pulmão, pulmão, coração. Tá ok aí sobre a pequena circulação? E aí, se já falamos aí da pequena circulação, falta falar da outra, que já dá para vocês se lembrarem aí que circulação seria essa, que aí seria a grande circulação. Tá certo? Então, vamos revisar aí a grande circulação, vou trazer aí a mesma imagem. E aí, novamente, vamos acompanhar aí o caminho das setinhas. Nós vamos começar, ó, nosso circuito está iniciando aí do lado esquerdo do coração, ventrículo esquerdo, acompanha aí para onde é que o sangue que está no coração ele vai. Está saindo aí. E aí, perceba o sangue, ó, está indo para outra dimensão, certo? Olha aí, também pegando aí outro ramo, vindo para a parte aí mais inferior, o outro lá na parte superior, esse aqui vindo para a parte inferior. Estou querendo representar aqui o quê? Que o sangue, pessoal, está saindo do coração e está indo para as várias partes do corpo. A gente pode até dizer que essa parte aqui seria a parte de pescoço, cabeça, talvez aqui os ombros, os nossos braços que estão na parte superior. E esse sangue aqui, ó, descendo, está indo para todo o nosso tronco, nossa perna. Enfim, nós estamos mostrando aqui agora um circuito em que o sangue inicia a sua caminhada aí, né, do coração e vai para as várias partes do corpo. Ele está indo justamente fazendo o quê? Levando oxigênio, nutrientes, né, substâncias importantes como os hormônios e por aí vai. Está certo? E aí depois, ó, esse sangue começa a retornar, está vendo aqui o sangue retornando para o coração. Está certo? Agora perceba o caminho aí, o circuito aí, imagine o sangue saindo aqui do coração, né, saindo do coração, indo para as várias partes do corpo e depois retornando ao coração. Por isso que a gente chama esse caminho aí de grande circulação, certo? Porque de fato o circuito é muito maior, embora tenha um nome aí mais técnico, né, que é a chamada circulação sistêmica. Por que sistêmica? Porque quando o sangue sai do coração e vai para as várias partes do corpo, ele vai passar pelos nossos vários sistemas, né, pelos nossos vários órgãos, vários tecidos, né, vai passar aí, por exemplo, o sistema digestório, sistema nervoso, o próprio sistema respiratório, está certo? E por aí vai, ele vai percorrer de fato todo o nosso corpo. E como esse circuito acaba ficando muito maior do que o outro, por isso deram o nome de grande circulação, está certo? Então, ó, grande circulação, coração, corpo, coração, né, e aí tudo de novo, coração, corpo, coração, e o circuito é muito maior. É claro que eu não vou mais aqui revisar e reforçar, porque a gente já viu aqui as quatro cavidades do coração, como é que o sangue circula, né, naquela outra revisão, né, por onde é que ele está chegando, lado direito e lado esquerdo, se é por uma veia, é pela veia cava, pelas veias pulmonares, né, e do coração ele sai, ele sai por onde, sai por artérias, quais são essas artérias, né, a gente viu artéria pulmonar, artéria aorta, né, já ficou aí para outra revisão. O objetivo era basicamente mostrar aqui a diferença entre esses dois circuitos sanguíneos, né, as duas circulações, por isso até se costuma dizer que no nosso caso nós temos uma dupla circulação, circulação, tá certo? Por conta disso, por nós termos aí uma circulação sistêmica, uma circulação pulmonar, ok? E a gente espera aí ter ajudado vocês aí nessa revisão, se tiver tudo ok aí, ó, já sabe, tá certo? Deixa aí o seu like para eu saber se ajudei ou não, né, e aproveite aí e se inscreva aí no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho